Olá pessoal, eu fiz aqui um algoritmo para geração de números aleatórios, sem viés aqui, fiz uma melhora aqui no sistema de geração de números aleatórios, e agora eu vou falar de um algoritmo de ordenação bem famoso chamado Bubble Sort. Então, fiz aqui um sisteminha, gera números aleatórios entre 0 e max, essa é a forma correta de gerar números aleatórios, agora eu vou criar um vetorzinho, vou pegar aqui n igual a 10, vou gerar um vetor com 10 posições, e vou preencher o vetor com 10 elementos aleatórios. Então, vamos lá, for int i igual a 0, i menor que n mais mais, v de i recebe next int, vou colocar aqui entre 0 e 10, então estou gerando um vetorzinho com 10 posições, tá? E vou fazer uma funçãozinha que imprime, imprime o vetorzinho com, pode ser n, pode ser top aqui, né, mas tem que fazer for i igual a 0, i menor que n e mais mais, eu vou imprimir o meu vetor, porcentagem d, v de i. Então, estou fazendo a impressão e no final eu pulo uma linha. Fiz a impressão e no final pulei uma linha. Gerei o vetor, tá? Então, fiz a impressão do vetor, de 0 a n menos 1, e agora eu vou imprimir o meu vetorzinho, vamos ver o que vai aparecer. Fiz a impressão, tá? Faltou um ponto e vírgula, aqui, então fiz o vetorzinho, fiz a impressão do vetor, tá lá, 6, 2, 4, 7, 1, 9, 5, 6, 0, 7. Então, girou um vetorzinho. Aí, eu já expliquei o método de ordenação baseado em seleção, que pega o maior elemento, coloca na última posição e depois retorna. Eu vou fazer agora um outro algoritmo de ordenação que se chama bolha, tá? Vou chamar aqui bolha, ou bobo sorte, né? Vai receber o meu vetor, vai receber o número de elementos e vamos ver o que que esse algoritmo vai fazer. O que que esse algoritmo vai fazer? Ele vai percorrer o vetor, tá? Da primeira posição, i igual a 0, i menor que n e mais mais. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que ele não vai até a última posição. Ele vai parar uma posição antes, tá? Então, aqui, ele vai até a última posição. Se eu quisesse que ele fosse até a última posição, seria i menor que n. Eu quero que ele vá até a penúltima posição. Por quê? Porque eu vou comparar o elemento com o próximo, tá? Eu vou comparar o elemento com o próximo. Se o elemento for maior do que o próximo, ele não está em ordem crescente, ele tá trocado, tá? O elemento é maior do que o próximo. Se o elemento for maior do que o próximo, eu vou ter que fazer aquele esqueminha de troca. Aux recebe V de i, V de i recebe V de i mais 1 e V de i mais 1 recebe Aux. Então, troquei aqui os dois elementos de posição, tá? Eu pego o elemento, comparo com o próximo. Se eles estão em ordem invertida, eu troco. Eu pego o elemento, comparo com o próximo. Se eles estão em ordem invertida, eu troco, tá? Vamos ver, vamos ver aqui, vamos imprimir o vetor toda vez que houver uma troca, tá? Então, houve a troca, eu mando imprimir o meu vetor, só para ver o que vai acontecer. Vocês já vão entender o processo, o que esse algoritmo está fazendo? Vou dar um play aqui, tá? Ele vai fazer várias impressões. Se eu chamar, né? Se eu chamar, tira essa aqui a primeira, ordena a bolha, né? Bolha dn. Estou chamando para ordenar. Vamos ver o que vai acontecer. Mandei executar e ele fez um monte de trocas, mais, tá? Deixa eu deixar uma semente fixa para ser sempre igual, fica mais fácil para a gente trabalhar. Então, vamos lá, trabalhando com semente fixa. Ele começa, ele começa aqui, 8, 3, 7, 7, 9, 1, 3, tá? Então, ele começa a percorrer o vetor nesse sentido e ele vai comparar o elemento 0 com o elemento 1. Por curioso, tem uma coisinha que não funcionou como era para funcionar. Ele vai chamar o bolha, estou passando n igual a 10, deixa eu passar n igual a 3 aqui para cá, v de n, tá? Então, vamos preencher um vetor com números aleatórios e vamos chamar o bolha. Então, começou com 8, 3 e 7. Então, ele vai entrar aqui com i igual a 0, né? E vai perguntar, v de i, ah, aqui eu coloquei, ah, i mais i, é i mais 1. Ah, agora está certo. A última coisinha errada aqui, tá? Então, vamos lá. Ele vai perguntar, o 8 é maior do que o 3? Sim, troca. O 8 é maior do que o 7? Sim, troca. Então, é esse o processo que está acontecendo aqui. Vamos pegar um vetor um pouquinho maior para a gente ver esse processo aqui, considerando 10 elementos. Vocês já vão entender o que está acontecendo aqui, ó. Ele pegou o 8, comparou o 8 com o 3. O 8 é maior do que 3? Trocou. Aí, ele comparou o 8 com o 7. O 8 é maior do que o 7? Trocou. Aí, o outro 7 aqui, o 8 com o 7. O 8 é maior do que o 7? Trocou. Agora, o 8 com o 9. O 9 é maior. Então, mantenho o 9 aqui. Aí, o 9 com o 1. o 9 é maior do que o 1? Trocou. O 9 é maior do que o 3? Trocou. O 9 é maior que o 7? Trocou. O 9 é maior que o 2? Trocou. E o 9 é maior que o 5? Trocou. Tá? O que que aconteceu ao final do processo? Começou subindo o número 8. O 8 começou a subir. Começou a fazer trocas até chegar no 9. Quando chegou no 9, aí quem começou a subir foi o 9. O 9 começou a subir. Tá? E foi subindo até chegar no final. Então, esse algoritmo tem essa característica. Quando eu rodar esse processo uma vez, o maior elemento vai parar na última posição. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui, só pra gente entender. Da onde que vem o nome bolha? O nome bolha é uma metáfora. Porque quando você tem uma solução viscosa, água, alguma coisa e você tem bolhas pequenas, essas bolhas pequenas começam a subir. Tá? Mas as bolhas maiores, elas tendem a subir mais rápido. Tá? Até encontrar uma bolha maior ainda e essa bolha sobe ainda mais rápido. Tá? Então, as bolhas pequenas vão subindo lentamente. Tá? Se eu tiver uma superfície líquida, né? E as bolhas maiores vão subindo. Então, as bolhas maiores vão ultrapassando as bolhas menores. Tipo um champanhe que você tá tomando, né? Que as bolinhas pequenininhas vão subindo devagarinho. E as bolhas grandes vão subindo rapidão. Tá? Então, essa é a metáfora aí. É de onde que veio o nome do algoritmo. Mas o algoritmo, ele tem esse funcionamento. Eu comparo o elemento com o elemento seguinte. Tá? E se ele for maior, ele vem pra cá. Aí eu comparo o elemento com o elemento seguinte. Se ele for maior, ele vem pra cá. E eu vou comparando. Aí suponho agora que o Y é maior, né? Então, não faz nada. Quando o número seguinte é maior, não acontece nada. Aí suponho que o Y é o maior. Aí ele vai trocando. O Y vai subindo. O Y é como se fosse a bolha que vai subindo. Até ele se deparar com o número maior que ele. Se ele chegou num Z e o Z é maior que ele, aí não troca. Aí quem continua subindo é o Z. Isso é a primeira rodada. Na primeira rodada, o maior elemento cai na última posição. Tá? Na primeira rodada, o maior elemento cai na última posição. E aí? Pra ordenar o resto do vetor. Aí acabou. Tá? Se o maior elemento tá na última posição, eu tenho duas possibilidades. Ou eu mando o processo se repetir no vetor, ignorando-se o último elemento. Eu posso fazer assim. E acabou. Tá? Aí eu vou repetir o processo no vetor sem o último elemento. Eu vou ter aqui a ordenação. Então, ele vai ter um monte de impressão, né? Mas ele vai começar aqui, ó. Primeiro o 8 vai subindo. O 9 chegou aqui. Aí esquece o 9. Aí o 3, 7, 7. O 7 vai subindo. Até encontrar o 8. Quando o 7 encontrou o 8, aí o 8 vai subindo. Matou o 7. Agora ele vai subindo aqui. O 7 vai subindo. 3, 7. Aqui o 7 vai passando pra frente. Até o 7 chegar no final aqui. Tá? E ele vai repetindo esse processo até dar o segmentation fault. Tá certo. Então, eu fiz uma coisinha errada aqui. Quer dizer, até... No caso de fazer recursivo, eu tenho que ter o caso base. Se N for menor do que 2, se eu tiver... Aí eu tenho que dar um return. Aí eu não faço nada. Falta esse caso base. Sempre que você faz o algoritmo recursivo, tem que ter o caso base. Porque ele vai caindo, caindo, caindo. Até chegar no final. Tá? Se eu tirar a inserpressão daqui. O algoritmo da bolha. Antes da ordenação. E depois da ordenação. O algoritmo da bolha é só isso. Tá? Não é... Aqui, ó. Antes da ordenação. E depois da ordenação. O vetor está perfeitamente ordenado. Só que o algoritmo recursivo, eu considero um pouquinho complicado de você entender. Porque tem uma pilha aqui de chamadas recursivas. Eu prefiro fazer assim. Enquanto N for maior do que 1. Quer dizer, tem que ter pelo menos 2 elementos, né? Pode até ser maior do que 0. 1 elemento já. Mas se eu tiver pelo menos 2 elementos no vetor, né? Aí eu faço esse processo da bolha de trocando, 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 trocando. Até o máximo chegar na última posição. E depois eu faço um N menos menos. Aí eu considero o vetor com uma posição a menos. Repito o processo. Agora considerando o vetor com uma posição a menos. Tá? E... Olha lá. Funcionou. 8, 3. Tá? Então é assim que funciona. Deixa eu colocar essa impressão aqui. Vou colocar aqui fora. Vou escrever todas as vezes. Tenha feito troca ou não. Então... Olha, ele começa aqui. O 8 vai subindo, né? O 8 com 3. Aí troca o 8 com 3. O 8 vem pra cá. O 8 com 7 troca. O 8 com 7 troca de novo. O 8 com 9 não troca. Aí 9 com 1 troca. 9 com 3 troca. 9 com 7 troca. O 9 tá indo pro final. 9 com 2 troca. 9 com 5 troca. O 9 morreu. Morreu. A última posição está o maior elemento. Agora eu vou repetir o processo sem o último elemento. Porque eu fiz um N menos menos. Aí vai ser a mesma coisa. 3 com 7 não troca. Aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho essa janela. Aqui, ó. 3 com 7. Não troca 7 com 7. Tanto faz. Troca ou não troca. 7 com 8 não troca. 8 com 1. 8 com 1 troca. O 8 vem pra cá. 8 com 3 troca. 8 vem pra cá. E aí vai fazendo. 8 com 7. 8 com 2. 8 com 5. Vai fazendo as trocas até o 8 chegou no final. Quando o 8 chegou no final, eu faço um N menos menos. Eu mato. Eu passo a ignorar a última posição e repito o processo. Aí o 7 vem pra cá na última posição. Faço um N menos menos. 7 na última posição. N menos menos. 7 na última posição. N menos menos. 5 na última posição. 3 na última posição. Aí eu só vou ter o 1 e o 2. E aí eu tenho o vetor ordenado. Só por uma questão aqui. Se eu tiver dois elementos. Ver se está funcionando com dois elementos. É importante ver o caso base. No caso aqui. O 8, 3 ele trocou pra 3, 8. Então esse é o algoritmo da bolha. Tá? Bubble sort. Assim que você implementa. Implementa o algoritmo da bolha. Tá? Se eu quisesse inverter. Ao invés de ser ordem crescente. Ser ordem decrescente. É só trocar esse sinal. Eu faço a troca. Quando ele for menor. Então só invertir esse sinal. E aí eu tenho agora a ordenação. Só faltou um print aqui no final. Deixa eu colocar os 10 elementos. Então se eu quiser uma ordenação em ordem decrescente. É só trocar o sinal da comparação. E agora a ordenação está decrescente. O raciocínio é o mesmo. Tá? Então aqui é só trocar. Mas vou deixar em ordem crescente. Então esse é o algoritmo da bolha. O algoritmo bubble sort. Tá? Vai efetando as trocas. Compara o elemento com o seguinte. Tá? Se ele for maior troca. Vai empurrando o maior elemento para a última posição. Terminou o for. O maior elemento está na última posição. Tira o último elemento da brincadeira. E repete o processo. Tá? Então vou encerrando aqui o bubble sort.